Bora, mulher, vamos embora, isso foi pra hoje! Tadrete, o preparado tá na casa! Vamos fazer a montação da nossa própria realidade! Arrasa, mania! Hoje, eu, meu dia, não vou vir Essa magia diz pra mim, sabe? Desiste jamais Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça O que você está fazendo? Não vou colar, mas eu não vou brincar. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz vem guiar. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz vem guiar. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que essa palavra é minha. Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz vem guiar. Ninguém vai me parar, pois eu não vou brincar. Tá deixa eu me rezar, eu vou supar, pois eu não vou brincar. Eu sei que não só vou brincar.